Que dados os dados trazem hoje Tudo é camuflado, sabe? Além, luar, luar, nós e nossa privacidade Tipo o leopardo e o bote O papaléguas e o coiote No meio de tanto pede A vida pede Enquanto a gente nota Bucos e paces Trucos e jeitos Putz, o tempo passou A gente curte e deixa O surto é feito Surge sempre a dor Além do código binário Algoritmos pop-ups Tipo presidiários Agora os deuses moram junto dos backups Uma nuvem poluída Carbonos e informações Pense na tormenta ser Parida por essas moções de notebook Bucos e paces Trucos e jeitos Putz, o tempo passou A gente curte e deixa O surto é feito Surge sempre a dor Bucos e jeitos Bucos e paces E got jets bons Tudo é meio jet e sonhos Cinépticos e jets E got jets bons Tudo é meio jet e sonhos Enfim, na boa Mas o primeiro touch screen foi de uma pessoa e os notas Bucos e paces Puxos e paces Vieram depois Trucos e jeitos Trucos e jeitos Putz, o tempo passou E fica sempre a mesma sensação A gente curte e deixa Depois esquece Surto é feito É quente Surge sempre a dor Ai meu parceiro, seguinte Diria Lombardi Isso é incrível O digital desossa o indivisível E se a locomotiva aqui pegamos pro futuro Usar o ódio como combustível O que é o pódio? O que é o próximo nível? Se já estamos em frangalhos Em destroços E agora a inteligência artificial Piora tudo E doma sentimentos nossos Tão nossos em Cliques, cliques, cliques Lights, lights, webhost Em todo lugar e em lugar nenhum Tipo Ghost O conforto é o marapuca de Wall Street Onde alguns estão presos em postes Outros em postes De morte Puxos e paces Como condenados Trucos e jeitos Como coitados Putz, o tempo passou E no final, o que resta de nós A gente curte e deixa Estasiados Surte e feitos Anestesiados Surge sempre a dor E aí Obrigado.